No episódio anterior, após capturar um poderoso Bulbasauro, Ash e Cis encontravam-se perdidos em meio à perigosa e sombria floresta de Meridian. Graças à ajuda da Poké-Agenda criada pelo Professor Carvalho, nossos amiguinhos conseguem encontrar a saída e partem rumo ao centro Pokémon da cidade para pegar Pikachu, que ali se encontra em recuperação. Chegando lá, uma grande surpresa aguarda por eles. E olha lá, Ash! Esse cartaz na parede diz que está sendo realizado o Campeonato da Liga Pokémon Regional. O quê? Deixa eu ler isso. Nossa, eu não acredito! Ainda bem que você leu esse aviso. Isso é que é sorte. Sorte? Por quê? Ora, Cissa, se você não tivesse lido esse aviso, eu não saberia que já começou o Campeonato da Liga Pokémon Regional. E daí... Daí? Bom, e daí eu não teria tempo para correr até lá e me inscrever na competição. Competição? Não vai me dizer que você vai entrar em batalha de novo. Eu não. Ai, que susto. Graças a Deus. O quê? Não, S. Pelo amor de Deus, não batalha de novo, não. Vamos logo, Cissa. A gente não tem mais tempo a perder. Pega o Pikachu e vamos embora. Pra onde? Pro Campeonato da Liga Pokémon Regional. Nós vamos enfrentar os outros treinadores de pallet. Aventura aqui, vamos nós! Ai, meu Deus do céu, essa aqui é um pouco enorme, porque eu não fico caladinha. Os Segredos de Pokémon. Capítulo 3. É assim que se faz! 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 Olha lá, Cissa! Ele vai ganhar o combate! Ai, não quero nem ver, não quero! Cissa, o que você tá fazendo olhando pra lá? Vendo, sei lá, o combate, não tô? Cissa, o combate é pra cá. Quer fazer o favor de parar de bancar a bobona? Você tá olhando pro lado errado do estádio. Desse jeito, você não vai ver nada. Pois a ideia é essa, Eche. Eu não quero ver nada na tica. Pronto, Cissa, já acabou. Acabou, né? Acabou, sim. E você não viu nada. Ai, quem venceu? Aquele treinador que eu vou enfrentar agora. Ah, não, Eche, por favor, não faz isso, não. Como assim não faz isso? É a única maneira que eu tenho de capturar um Charmander. Capturar o quê? Um Charmander, Cissa. Charmander? O que é isso? Um Charmander, Cissa, é um Pokémon meio lagarto que tem um grande poder de combate. Meio lagarto? Isso mesmo, ele lança fogo pela boca. Fogo pela boca? Ô, Eche, você sabe que criança não deve brincar com fogo, né? Eu não vou brincar com fogo, Cissa. Quem lança fogo pela boca é o Charmander, não eu. Ah, mas mesmo assim, Eche, isso não é perigoso? Muito pelo contrário. Um Charmander tem muito mais poder de ataque que um Bulbasauro, um Squirtle, por exemplo. E adquirindo experiência, ele se torna quase imbatível. Eu preciso capturar um Charmander. Ah, Charmander, Squirtle, Bulbasauro, eu já tô me enrolando todo de novo. Vem cá, dá pra explicar um pouquinho mais sobre os Pokémon pra mim? É claro que dá, Cissa. Deixa eu consultar a minha Pokéagenda de novo. Opa! Mas espera aí, Cissa, aqui tá meio barulhento. Vamos lá fora do estádio que eu te explico tudo isso. Ô, Eche, eu posso te fazer uma perguntinha antes? É claro que pode, Cissa. Vem cá, será que não daria pra gente comer alguma coisinha? Sei lá, tomar um suquinho de açaí antes da gente começar? Uma coisa assim, energética, sabe como é que é? Eu tô com uma fome, Eche. Ô, Cissa, a gente veio aqui pra participar do campeonato e não pra fazer um piquenique. Tá bom, tá bom. A gente come alguma coisa depois. E então, vamos nessa? Vamos! Pronto, aqui está bom. Já dá pra gente conversar direito. Puxa, muito melhor do que lá dentro, né? Não que eu queira reclamar, mas tava muito barulhento, né? Eu não tava ouvindo nada. Mas o que você queria, Cissa? Nós viemos a um ginásio de combates e não a um balé. Olha, o que eu falo é verdade? Quer? Eu preferia muito mais ir ao balé. Cissa! Tá bom, Eche. Eu não reclamo mais. Pronto, juro, juro. Agora liga aí a sua pokeagenda pra eu ficar conhecendo um pouquinho mais sobre os pokémons. Tá bom, mas por qual deles você quer que eu comece? Deixa eu pensar aqui... Peraí... Deixa eu ver... Ah! Que tal sobre aquele... Char... Char... É Charmander. Isso aí, isso aí. Charmander. O que um Charmander faz assim de tão interessante, hein? Bom, pra começar, ele solta fogo pela boca. Tá bom, Eche. Isso eu já aprendi. O que mais? Bom, o Charmander tem um negócio muito interessante. Que negócio é esse? A gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar o fogo dele apagar, porque senão... Porque senão... Ele nunca mais vai poder lutar de novo. Ai, tadinho. O que mais você tem de interessante pra me falar sobre o Charmander, hein? Bom, aí deixa eu ligar minha pouca agenda, né? Ai, por falar em bigá... É, já percebi. O seu celular tá tocando. Ai, Eche, posso atender? Você não se incomoda? Deve, né, Cissa? Atende logo. Engraçado. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Você começa a ligar a sua pouca agenda... E o seu celular toca primeiro. Vamos, Cissa. Atende logo antes que desliguem. A gente ouve a pouca agenda depois. Tá bom, peraí. Alô? Quem é? Não é, Eche. Você não vai acreditar. É pra você. Ah, não vai dizer que... Exatamente. São seus fãs querendo falar com você. Não posso fazer nada, Eche. Puxa, Eche. E a Cissa. Olha, eu não sabia que eu era assim tão famoso. Mas você é. Bom, nesse caso, deixa eu falar. Alô, Eche. Eu queria saber quantas pokébolas um treinador pode usar nos combates. Segundo as regras da Liga Regional Pokémon, um treinador pode usar até seis pokébolas no máximo. A Karina de Brasília tem uma perguntinha. Eche, o que você acha de ser tão famoso assim? Olha, Karina, eu me sinto muito bem. A fama não me incomoda nem um pouco. Afinal, eu quero ser o maior treinador pokémon do planeta. E com o Pikachu me ajudando, a gente logo, logo chega lá. Isso aí, Eche. Mas agora tem outra pergunta. Pode falar. Eu sou o João Carlos e queria saber o seguinte. Além de querer ser o maior mestre pokémon do mundo, o que mais você quer ser quando crescer? Aí, uma boa pergunta, viu? Quero saber também, Eche, o que você quer ser? Bom, deixa eu ver. Eu acho que veterinário ou treinador de animais selvagens. Ai, bonitinho. E tem mais perguntas, hein? Oi, eu sou o Marcelo. Quando é que o Pikachu vai estar pronto para evoluir para o Raio Show? Bom, Marcelo, isso vai depender dele. Por mim, ele não evoluiria nunca para a Raio Show. Mas todo mundo cresce um dia, né? Vamos ver. É a vez da Bia do Rio de Janeiro. Fala aí, Bia. Oi, Eche. Eu adoro você. E quero saber o seguinte. Por que o Pikachu não gosta de entrar na pokebola? Obrigado, Bia. Agora, eu acho que o Pikachu não gosta de entrar na pokebola porque ele tem medo de ficar lá. Mas ele também é muito tímido. Pode ser por isso. O que importa mesmo, Bia, é que nós somos grandes amigos. Tá respondido? Tá sim, Eche. Vamos à pergunta do Beto, de Manaus. Como é que faz para acordar um Snorleks? Olha só, tem um jeito, viu? Tocando a pokeflauta. Aí é que ele dorminhou com a corda. Eche, Bia responde o seguinte. Onde é que o Toquepi foi encontrado? Tá aí uma pergunta que já me fizeram outro dia. Eu tenho certeza que muita gente quer saber isso. Portanto, anota aí. Foi lá no Canyon Grampa. E tem mais uma perguntinha. Eu sou a Maria Paula. Como é mesmo o nome daquela cidade onde a Miss capturou por acidente o Psyduck? Hum, bem lembrado, Maria Paula. Foi lá em Hop, Hop, Hop. Quem tá na linha agora é a Vânia, de Guarulhos. Por que não se deve usar Pokémon voadores contra Pokémon de pedra? Por um motivo muito simples, Vânia. Os Pokémon voadores são fracos contra os tipos de pedra. Uma vez eu usei o Pidioto contra o Ones e quase me dei mal. E quem vai falar agora é a Simone, de Juiz de Fora. Oi, Eche. Eu sou a Simone. Aproveitando que você está falando sobre novas espécies de Pokémon, que tal me contar um pouco sobre o Snubble, que me lembra muito um Bulldog e eu acho uma gracinha. O Snubble, como você já viu, é um tipo de Pokémon canino. Suas formas lembram mesmo os Bulldogs. Segundo o Professor Carvalho, ainda não foi descoberto qual é o seu verdadeiro poder, mas acredita-se que ele tem uma poderosa mordida. Alô? Quem? Fala mais alto um pouquinho. Ah, peraí, peraí. Olha, é a Roberta, de Niterói, no Rio de Janeiro. É a Roberta. Quantos irmãos tem um Broc? Oi, Roberta. O Broc tem mesmo uma porção de irmãozinhos, não é? Anota aí pra você. Ao todo, são dez. E agora quem faz a pergunta é o Sidney, de Recife. Que objeto é aquele que o KW e o Alacazão estão sempre segurando? É uma colher. E tem mais gente querendo falar, Eche. Peraí, alô? Alô? Caiu a linha? Ai, meu Deus do céu, parece que a bateria riou. Ah, de novo? Ah, também é muita gente querendo falar com você, né, Eche? Desse jeito, não tem bateria que aguente. A riou. E agora? Bom, agora o jeito é a gente botar pra recarregar. E demora muito? Um pouquinho titinho, sim. O que a gente vai fazer enquanto isso? Que tal você ligar a sua Poké-agenda pra gente ouvir um pouco mais sobre os Pokémon? É, boa ideia. Vamos começar pelo Charmander? Pelo Charmander? Cissa, você tem que ouvir como ele é legal. Solta fogo pela boca, é super amigo, quando é bem treinado é quase imbatível e ele... Tá bom, tá bom, já me convenceu. Vamos ver o que a sua Poké-agenda fala sobre o Charmander, que eu já tô curiosésima pra saber mais sobre ele. Então tá, vamos lá. O Charmander é um Pokémon que o Professor Carvalho geralmente oferece aos seus novos treinadores. Tem mais força de ataque que o Bulbasaur e o Squirtle. Uma vez que ganha experiência, se torna quase imbatível. Ele tem uma chama na ponta de sua cauda. Quando chove, sua cauda exala vapor. Se essa chama se apagar completamente, o Charmander nunca poderá batalhar de novo. Tem mais algum Pokémon que lança chamas? Tem sim, Cissa. Ouvi isso. Quando o Charmílion balança sua cauda flamejante, todo o ar em volta fica quente, muito quente. Com suas rajadas de fogo, o Charmílion pode atacar de duas a cinco vezes seguidas antes que seu inimigo responda ao ataque. Nossa! E tem o Charizard também. As chamas que Charizard cospe são tão quentes que derretem qualquer coisa. Se o Charizard se empolgar, pode começar um incêndio florestal. Bom, agora minha Poké-agenda vai falar sobre o PJ. O PJ. Muito comum em florestas. É também o pássaro mais fácil de ser capturado por seu dócil temperamento. O PJ bate suas asas com extrema força para jogar areia e poeira nos olhos dos inimigos. Capturar um PJ é um ótimo teste para um treinador iniciante aprimorar suas técnicas de batalha. Não tem um chamado Pijoto? Tem sim. Vamos ouvir sobre ele. O Pijoto. São muitos protetores de seu território e com suas garras e bico, atacam repetitivamente seus oponentes. E tem o Pijote. O Pijote. Pode voar a duas milhas acima do solo e mais rápido que a velocidade do som. Quando caçando, Pijote voa sobre a superfície da água em altíssima velocidade para pegar sua surpresa Pokémon Elemento Peixe. E o que vem a seguir, hein? A seguir vem o Clefairy. Clefairy. O amigável Clefairy é admirado por muitos por seus poderes mágicos. Alguns acreditam que Clefairy formou sua própria sociedade dentro do Monte Lua onde reza a Pedra da Lua. Ai, que coisa bonitinha! Mas ainda não acabou, Cissa. Agora vem o Clefable. Clefable. Um dos pokémons mais raros. Clefable não poderá aprender nenhuma técnica nova sem os instrumentos certos. Se esconde sempre que acha que tem gente por perto. Seu treinador terá que ser extra amável e carinhoso com esse pokémon para ganhar sua confiança. E o que vem a seguir, Ash? A seguir vem o Poliwag. Poliwag. Com suas novas pernas crescidas e sem braços para manter o equilíbrio, Poliwag mal consegue andar e ficar em pé. Agora vamos ouvir sobre o Poliwreel. Poliwreel. Consegue viver dentro e fora da água. Uma vez fora da água, utiliza o seu próprio suor para manter seu corpo úmido e escorrecadio. E tem algum pokémon nadador? Tem sim, Cissa. O Poliwreel. Poliwreel. Grande nadador. Suas especialidades são os nados de crown e peito. Talvez, Poliwreel o hipnotizará com o objetivo de deixá-lo de fora da pokebola. Cara, chocante, Ash. Chocante é o Magnamite. Ouve só. Magnamite. Sua trovoada e outras habilidades chocantes são quase imbatíveis. O Magnamite parece do nada e tem uma misteriosa habilidade antigravitacional que o mantém no ar. Quer dizer que tem alguns pokémon elétricos, é? O Magneton que vem a seguir é um deles. Vamos ouvir um pouco. Magneton. Formado quando três Magnamites se juntam. Magneton ataca quando manchas negras aparecem no sol. Nossa, com tanta eletricidade ele deve tomar banho todo dia, hein? É, mas nem todos são assim. Tem uns que jogam sujo mesmo. Olha só. O Grimer. Adora lama e coisas nojentas. Então não é surpreendente sua tendência em estar em voltas com a equipe Rocket. Lama? Cruz? Desce a cada distância. Sai, show. É, mas não é só ele não. O Mucky também é bem estranho. Mucky. A gosma do corpo do Mucky é tão tóxica que até suas pegadas são venenossas. Eu, hein? Passemos então pro Voltorb. Voltorb. Idêntico a uma bokebola. Sua identidade secreta é um mistério. Usa habilidades de chiado para baixar as defesas de seus oponentes antes de dar um choque com sua descarga elétrica. Se Voltorb achar que perderá a batalha, se autodestruirá para não ser capturado. E agora o Electrobe. Electrode. Bola bomba. Guarda a energia elétrica em pressão e do alta. Portanto, cuidado. Pode explodir sem qualquer motivo. Caramba, explosão? Então é bom não ficar perto dele não, né? É verdade, Cissa. Tem um outro pokémon muito curioso também. O Killbone. Killbone. Usa ossos de pokémon anciões para fazer armaduras e armas. Usa bumerangues e bastões com grande perfeição. Como nunca tira seu capacete de osso, ninguém conhece a face de Killbone. Isso é verdade? Bom, Cissa, segundo a lenda... Marowak. De acordo com a lenda, uma nervosa mãe Marowak triste pelas mortes cruéis de seus filhotes assombra a torre pokémon. Se derrotá-la em batalha, seu espírito finalmente ficará em paz. Que incrível, hein? Incrível é a força do High Horn. Olha só. High Horn. Incrivelmente forte e resistente. Isso porque seus imensos ossos são mil vezes mais fortes que ossos humanos. Sem o menor esforço, High Horn consegue facilmente carregar em seus ombros algo como um ônibus escolar. E o que vem agora? Agora vem o Raidon. Raidon. Vive debaixo do solo em lava derretida sob uma temperatura de 3.600 graus. Sua pele de armadura o protege do calor extremo e da forte pressão da terra. Raidon é mais forte que um tanque. E agora? Agora vamos ouvir sobre o Staryo. Staryo. Essa misteriosa criatura usa poderes psíquicos para locomoção. Consegue regenerar qualquer parte perdida em batalha. Agora passemos para o Starm. Starm. A joia ao seu centro é de grande valor. Brilha com as sete cores do arco-íris. Sua pele de vários lados serve para proteção. Agora vamos ouvir sobre o Electabus. Electabus. Não é surpresa para ninguém que Electabus são encontrados perto de usinas elétricas. Podem causar blackouts até nas maiores cidades. Bom, por hoje chega, né? Ah, Ash, fala sobre mais um. Mais um? Por favorzinho. Tá bom, mas é só mais um mesmo, hein? Legal, legal! Você vai ouvir agora sobre o Magmar. Magmar. Seu corpo queima com um brilho laranja. Consegue se esconder no fogo, pois sua pele brilhosa se confunde com as chamas. E por hoje chega! Tá legal, Ash? Também hoje aprendi um bocado sobre os Pokémon. Olha que ainda tem muito mais, viu, Cissa? Mas isso fica para um outro dia, certo? Certésimo, Ash! 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 O que é isso, Ash? Não, não tô acreditando. Parece que eles estão lá. Eles estão chamando por você, Ash. É isso mesmo, Cissa. Chegou a minha vez de competir. Ai, Ash, eu não sabia que você era tão querido assim. Olha lá, eles estão te chamando em coro. Vamos, Cissa, eu não posso decepcionar aqueles que torcem por mim. Mas, Ash, eu acho que você não devia... Vamos, Cissa, não temos tempo a perder. Tá bom, Ash, calma, calma, não precisa empurrar. Não empurra, Ash. Vamos logo, anda! Não me empurra, Ash, calma. Pronto, chegamos. Senta aí e assiste o combate que eu vou enfrentar aquele desafiante. Ih, assistiu o combate? Não quero ver nada, não quero ver. Muito bem, eu estou pronto. Podemos começar. Bulbasauro, eu escolho você! Não, Ash, o Bulbasauro não, Ash. Lembre-se do que disse a sua pouca agenda. O Charmander tem mais poderes que o Bulbasauro. É, você tem razão, Cissa. Bulbasauro, volte! Pikachu, eu escolho você! Pikachu? Pikachu, cadê você? Cadê o Pikachu, Cissa? Ele tá com você? Ai, Ash, que coisa esquisita. O Pikachu desapareceu. Ah, justamente quando eu mais preciso dele. Isso é muito estranho. Usa o Pidioto, Ash. Vai lá, usa o Pidioto, rápido. Pidioto, eu escolho você! Pidioto, vai! Pidioto, Pidioto, cuidado! Olha, Ash, o Charmander vai lançando fogo pela boca! Cuidado, Pidioto! Ai, ele não vai conseguir, Ash. Melhor mandar ele voltar. Ai, se pelo menos o Pikachu estivesse aqui, eu acho que eu vou desistir. Eu vou mandar o Pidioto voltar. Olha, Ash, tá começando a chover. Nossa senhora, isso é que é sorte, hein? A chuva vai apagar o fogo da cauda do Charmander. Nós vamos vencer, Cissa! Nós vamos vencer! Vencemos! Você venceu, Ash! Pidioto, tira o Charmander da chuva, senão o fogo dele se apaga e ele nunca mais vai poder lutar. Pronto, Charmander, agora você é meu. Parabéns, Ash! Você soube lutar e venceu um novo golpe. O golpe de sorte. É verdade. Eu tô muito feliz. Agora eu tenho um Charmander. Ele não é uma gracinha? Ai, ele é muito lindo. Vem cá, vem. Vem, bonitinho, vem. Ah, essa festa não poderia ser melhor. Só tem um porém. Por que o Pikachu me abandonou assim no meio de um combate? Isso não é típico dele. Nunca tinha acontecido isso antes. O que aconteceu com o Pikachu, hein? Cadê ele? Ash, olha aqui esse bilhete, ó. Agora tá explicado o sumiço do Pikachu. Ele não fugiu, não. Nem se recusou a lutar. Não? Então o que aconteceu? O Pikachu foi raptado, Ash. Ele foi raptado? Ah, não. Quem faria isso com o Pikachu? Foram eles, Ash. A equipe Rocket. Ah, isso não vai ficar assim, Cissa. Eu vou recuperar o Pikachu, nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir jamais. Eu juro. Onde quer que você esteja, eu vou pegar você de volta, Pikachu. Eu vou pegar você de volta. Conseguirá nosso herói recapturar seu Pikachu, livrando-o das mãos malignas e poderosas de Jesse, James e Meow da equipe Rocket? Esta é uma história a ser continuada e que fica para o próximo e eletrizante episódio de Os Segredos de Pokémon, capítulo 4. Breve nas bancas. Não perca. Pikachu, volte! Acesse aúngico Jumich. Acesse Jumich. Que ela profe. Que ela profe. Que ela profe. Se jusquem Jumich. E aí? O que ela profe? Legenda Adriana Zanotto